Olá, bem-vindos ao Indupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos fazer uma retrospectiva dos piores momentos de Jair Bolsonaro aqui no Brasil e Donald Trump lá nos Estados Unidos. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as daferras do canal, que aparecem lá no card final e também embaixo na descrição. O Indupla com Consulta é feito de forma voluntária, por mim, pela Fernanda. Nós, então, gastamos os nossos recursos, do nosso tempo para trazer conteúdo para vocês, dado de forma completamente gratuita. Se você quer nos apoiar a continuar com esse conteúdo, apoia a gente no PicPay e no Catarse. Nós temos recompensas diferentes para tipos diferentes também de ajuda que vocês podem ver lá nesses dois sites. Pois é, 2020 está acabando, a gente finalmente vai se livrar desse ano, vai ser um livramento mesmo, porque ninguém aguenta mais, vamos ser sinceros. Mas, ainda assim, é importante a gente lembrar dos piores aspectos relacionados à política externa dos dois governos, tanto Donald Trump lá nos Estados Unidos, quanto Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Eu pedi para que nossos seguidores, nossos ouvintes, nos mandassem via Instagram e via Twitter o que eles achavam que tinham sido as piores ações desses dois presidentes. E eles mandaram muitas coisas. Então, eu vou citar algumas delas, a maioria delas, as mais relevantes. E não quer dizer que não tenha havido outras coisas, né? Porque vocês sabem muito bem que esses dois disputam para ver quem é o pior. Então, já fica aí a dica, ó. Vai pensando depois que eu fizer a apresentação e me diz lá nos comentários quem você achou que foi pior em 2020 e também aqui em 2019, né? Nesses dois primeiros anos de Bolsonaro e nesses quatro, enfim, últimos anos de Donald Trump. A primeira coisa que a gente já pode apontar, que vale para os dois, é essa bobageada de antiglobalismo, né? Essa ideia de que o Ocidente está sofrendo, está realmente ali nos seus finalmentes, por causa de uma grande revolução conspiratória da esquerda que ocupa a ONU e não sei o quê e está realmente a partir do George Soros. Gente, é por si só uma grande bobagem, tá? Não tem outra palavra para descrever isso, não. É fake news pura, teoria da conspiração, bobagem de quem não tem o que fazer, tá? E esses dois governos se pautaram muito por essa ideologia de extrema-direita, populista, demagógica, toda calcada nas fake news. Então essa é a primeira característica que a gente já pode apontar para os dois. Em relação ao Bolsonaro, vocês devem lembrar que a entrada na OCDE foi muito divulgada como grande meta da política externa. Pois é, até hoje nós não entramos na OCDE e, além de tudo, para ser aceito lá na OCDE, a gente teria que abrir mão do nosso status especial na Organização Mundial do Comércio. Ou seja, abrimos mão de uma série de benefícios e não conseguimos nada. Até porque vários dos países da OCDE não estão nem um pouco felizes com o Brasil, dada a nossa atuação em termos de direitos humanos e em termos ambientais. O governo Bolsonaro, ainda por cima, desistiu de sediar a COP19. Ou seja, dentro daquela agenda ambiental que o Brasil sempre defendeu e sempre foi protagonista, nós sediaríamos um dos maiores encontros relacionados à discussão do meio ambiente no mundo, mudanças climáticas, aquecimento global. Mas Jair Bolsonaro, por ser um grande negacionista e por ter um indivíduo chamado Ernesto Raújo na sua chancelaria, adotou o tom do negacionismo. Aquecimento global não existe, mudança climática não existe, é tudo feito pela própria natureza. O que a ciência já mostrou que não. É dedo do homem, sim. E se nós não criarmos mecanismos multilaterais de cooperação para o combate às mudanças climáticas, a previsão é catastrófica para os próximos anos, para a próxima década. Tendo em conta como a gente enxerga as questões ambientais, a Europa claramente se prontificou a criticar o Brasil, a falar, olha, nós temos recursos para vocês, nós temos uma linha, portanto, de financiamento à queimada, também ao desmatamento na Amazônia, mas o que vocês estão fazendo é ignorar completamente isso tudo. E a gente pode lembrar do próprio ministro do meio ambiente, uma contradição chamar esse homem de ministro do meio ambiente, o tal Ricardo Salles, que falou que ia passar boiada por cima de tudo. Ele não tem o menor interesse na preservação ambiental, ele e o resto do governo Bolsonaro, vocês claramente já perceberam, que não são afeitos a essa área. E nesse contexto, o Macron, lá na França, a própria Merkel, na Alemanha, pressionaram o governo Bolsonaro sobre essa questão. E o governo Bolsonaro, junto, inclusive, com o Ricardo Salles, Paulo Guedes e Ernesto Araújo, deram uma pataquada atrás da outra, foram super misóginos, fizeram comentários toscos sobre mulheres, sobre a Merkel, sobre a esposa do Macron, o que não tem nada a ver com a conversa e só mostra como eles são reacionários, toscos e completamente inaptos ao cargo. Além de tudo, a gente já falou em vários outros vídeos que a política externa do governo Bolsonaro é uma política trumpista. Mais do que ligada aos Estados Unidos, ela está ligada ao indivíduo, uma lógica muito personalista do próprio Bolsonaro e também do Trump. Por isso, a gente assumiu, a gente não, né, esse governo tosco aí, assumiu o discurso, a narrativa contrária à China, de pressão à China, de que a China seria a grande responsável por todos os problemas do mundo, de que a solução vem justamente de um retorno às raízes ocidentais. Tem tanta coisa errada aí, né, o Brasil ser ocidental. Gente, assim, nós sermos consumidores de países ocidentais, da cultura, dos produtos, etc., não nos transforma em ocidentais. Mas a gente, no governo Bolsonaro, assumiu esse discurso, né, abandonou toda a agenda do sul global, abandonou uma série de parceiros dessa mesma região, né, países periféricos em desenvolvimento. A agenda desses países também foi muito abandonada pelo Brasil, que sempre foi um país que assumiu o protagonismo nessas questões. E aí vieram umas bobageadas, né, como por razão alguma, porque não existe nenhum movimento prático em torno disso, o Brasil poderia se abster, né, mas votou a favor do embargo econômico a Cuba, seguindo claramente os Estados Unidos. Se aproximou de Taiwan também, nessa linha, né, de contraponto à China, de aproximação com os Estados Unidos. Abandonou completamente a causa da Palestina. Disse, inclusive, que ia mudar a nossa embaixada lá de Tel Aviv para Jerusalém. Voltou atrás, como sempre, né, ou um governo que gosta de voltar atrás, e ainda bem, porque é frouxo, né, não consegue seguir com nada do que propõe. Além disso, criou uma agenda internacional junto de países que tinham a mesma percepção sobre questões de gênero, questões reprodutivas, direitos LGBTQIA+, de uma forma totalmente negativa. Cancelou tudo o que o Brasil fez nos últimos anos, se aproximou de países reacionários, conservadores, como Arábia Saudita, Paquistão, Bahrein, Hungria, Polônia, e os Estados Unidos também. E a gente não poderia deixar de falar da pandemia de coronavírus. Estados Unidos e Brasil foram dois dos governos mais irresponsáveis no combate à pandemia. Foram negacionistas, disseram que seria apenas uma gripezinha, coisa simples, que passaria rápido, que não era para se preocupar, que não teria um impacto tão grande na economia. E, na verdade, essa foi uma das questões, né, a ideia de que não pode fechar, não pode combater, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo por causa da economia. Resultado? Centenas de milhares de mortos nos dois países. Mais ainda, o governo Bolsonaro comprou o estoque de cloroquina para muito tempo. Bota muito tempo mesmo. Era tanta cloroquina que ela venceu. É isso aí. A quantidade de cloroquina, que não serve para absolutamente nada em termos do coronavírus, foi comprovado já cientificamente, venceu. E aí nós temos um estoque no Exército, que comprou essa bobageada aí, né, esse discurso. Está de parabéns, o Exército brasileiro. Muito bem. Comprou, então, esse discurso, e agora nós temos um estoque de algo que não serve para nada. Fomos tão irresponsáveis que nem participar da reunião do G20 sobre a pandemia, o Brasil participou. E já bem recentemente, o Joe Biden venceu as eleições americanas e o governo Bolsonaro foi um dos últimos países do mundo a reconhecer Joe Biden enquanto presidente eleito dos Estados Unidos. Foi uma vergonha, né? Isso já mostra qual que é a nossa intenção de se aproximar dos Estados Unidos, independentemente de qual governo, como que a gente percebe a questão ideológica enquanto uma questão que pauta os nossos interesses, porque se muda, o governante muda também como a gente se relaciona. Isso precisa ser remediado de alguma forma, porque nós temos interesses do Estado acima de qualquer coisa. E pra fechar com chave de ouro, o nosso para-chanceler, o Eduardo Bolsonaro, que se acha acima do bem e do mal em termos de política externa, muito amigo do Donald Trump, muito amigo dos conservadores, dos reacionários, e de pessoas e grupos que o presidente Donald Trump teve dificuldade em reconhecer enquanto supremacistas. Mas tudo bem, isso ficou pra outro papo. O Eduardo Bolsonaro, vocês devem lembrar, fez um intercâmbio lá nos Estados Unidos, que a gente descobriu depois que foi numa rede de sanduíches, afinal, fritar sanduíches aparentemente dá conhecimento suficiente pra ser embaixador lá nos Estados Unidos do Brasil. E não apenas isso, né? Porque seu pai queria indicá-lo enquanto embaixador lá e não deu certo, porque ele não seria aprovado no Senado brasileiro. E aí, não satisfeito, Eduardo Bolsonaro atacou diplomatas chineses, a embaixada chinesa, pelo Twitter. O que gerou um certo constrangimento diplomático e que foi respondido pela embaixada chinesa. Ah, lembrei de uma. Lembra da pólvora? Pois é, o Brasil aparentemente fez uma ameaça velada aos Estados Unidos dizendo que qualquer coisa a gente tem pólvora suficiente pra resolver a questão no MUC, como eles viviam lá em Minas. Só que não, nós não temos. Então fica a dica aí pra vocês que, se quiserem fazer guerra com alguém, não me chamem. Leva todo mundo que votou nesse indivíduo e aí a gente vê se resolve. Agora vamos falar das besteiras do Trump. É, eu tô sem muita papo na língua porque eu tô sem paciência em relação a esse povo. É gente muito burra, gente incompetente, gente tosca, gente inadequada, inapta ao cargo que ocupa. Tanto ele quanto aqui no Brasil. Tá? Então a gente tem que começar a falar mesmo que essas pessoas são imbecis, ignorantes. Além de reacionárias preconceituosas, né? O governo Trump ficou marcado por negar o multilateralismo, adotar uma agenda muito mais bilateral, focada nos interesses plenamente americanos, ou seja, aquela lógica do make America great again. E com isso se afastou dos aliados europeus tradicionais, se afastou da agenda multilateral de comércio, da agenda multilateral relacionada às questões ambientais, de saúde, inclusive porque o Donald Trump saiu do OMS, né? Essa foi uma das ações mais surreais. Durante uma pandemia de coronavírus, os Estados Unidos simplesmente saem porque não concordam com o que tá sendo dito lá. Que era basicamente, Estados Unidos, por favor, ajude-nos a fazer com que a população siga as regras pra evitar que essa doença se espalhe mais. E por favor, invista conosco no combate à doença, na criação de vacinas. O Donald Trump ficou chateado porque não teve as suas demandas aceitas pela Organização Mundial da Saúde e resolveu simplesmente sair. Já que a gente tá falando de sair, é bom lembrar também que Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. O acordo mais recente ligado ao regime de proteção ambiental, de combate às mudanças climáticas, e que é essencial pra que a gente possa pensar em longo prazo, pra não sofrer consequências catastróficas em relação a essa temática. E saiu de mais um, saiu também do JCPOA, aquele plano de atuação dos países europeus, mais alguns outros, com os Estados Unidos em relação ao Irã, que permitiu que durante o final do governo Obama, o Irã adentrasse ao sistema multilateral, das regras do regime de não proliferação nuclear, e que a gente tivesse então uma relação um pouco mais tranquila do Irã com seus vizinhos e demais países. Donald Trump simplesmente saiu do acordo, não colocou nada no lugar. Então, o acordo com o Irã ficou em stand-by. Na verdade, os países europeus e o próprio Irã ainda aguardam pra ver se vai ser retomado ou não. É a possibilidade que isso aconteça durante o governo Biden. Ainda em relação ao Oriente Médio, a gente ainda pode falar na questão da guerra da Síria. O governo de Donald Trump simplesmente abandonou os curdos no norte da Síria, uma vez que preferiu se abster daquele teatro de guerra, daquele teatro geopolítico. Isso tem a ver com as pretensões da Turquia, que tem que se aproximar cada vez mais da Rússia, tem a ver também com o próprio Iraque, com os curdos ali da região. Ou seja, ele fez uma confusão danada e abandonou um dos grupos que mais ajudou no combate ao Estado Islâmico. E no começo de 2020, não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma crise diplomática grave entre Estados Unidos e Irã, quando Trump ordenou a morte do general Soleimani, um general iraniano, que era um dos principais na linha de comando lá do país, e que foi um ataque feito no Iraque, inclusive, contra um indivíduo que fazia parte do governo, da estrutura estatal ali de comando do Irã. Isso poderia ter desencadeado uma escalada do conflito. Depois de uma semana, a situação arrefeceu um pouquinho. Isso lá em janeiro, ou seja, aconteceu muita coisa depois de então, e uma delas foi a questão da própria pandemia, em que o governo Donald Trump também ficou fora das reuniões do G20 acerca do combate ao coronavírus de forma multilateral com os países dentro do contexto da ONU, e outros elementos relacionados às organizações internacionais, como o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os Estados Unidos também abandonou, adotou uma agenda extremamente conservadora, ligada à negação dos direitos reprodutivos das mulheres, de combate aos direitos LGBTQIA+, junto com parceiros bem duvidosos, para dizer o mínimo. Outra coisa que deixou todo mundo estarrecido foi que os Estados Unidos adotaram uma política extremamente rigorosa em termos da imigração, e com isso prendeu muitas famílias e crianças ali na fronteira com o México. Muitas dessas famílias, na verdade, são centro-americanas, e buscavam sair da violência dos seus países, buscar uma melhor alternativa de vida, buscar empregos, mas foram recebidos de uma forma completamente fora do esperado, porque foram colocados em jaulas, e muitas dessas crianças foram separadas dos pais. Recentemente se descobriu que muitas dessas crianças foram perdidas no processo. Ou seja, não se sabe exatamente quem são os pais, onde eles estão, e as crianças estão, portanto, isoladas. Não sabe-se o que fazer com elas. Inclusive isso apareceu bastante no debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. E para fechar, uma coisa que o Donald Trump adorava colocar como algo bem feito, o seu legado e tudo mais, que eram os encontros com a Coreia do Norte. Afinal, Donald Trump disse que ele e o Kim Jong-un eram até meio parecidos, mas que precisava de alguém que realmente soubesse negociar e colocar os termos na mesa. Aparentemente, o Donald Trump, então, não sabe negociar muito bem, porque não há resultado prático nenhum dos encontros entre os dois países. Pode procurar aí. A Coreia do Norte não segue o que foi acordado. Pelo contrário, as ameaças em relação à Coreia do Sul voltaram, e a produção de armamento nuclear aparentemente não teve uma diminuição nesse período. Gente, falei só alguns, porque já deu para ver que a coisa não está boa não, né? Foi um ano bem complicado, não bastasse todos os problemas que a gente já teve, questão econômica, questão sanitária, a dificuldade que é de lidar com isso, no nosso convívio social, com nós sozinhos em casa também, no trabalho, etc. A gente ainda teve que lidar com dois indivíduos completamente ignorantes em relação a como se governa um país, a como se lida com uma pandemia e crises desse tamanho. Fala aí para mim, o que você achou? Quem você acha que foi pior? Bolsonaro aqui no Brasil ou Trump nos Estados Unidos? Bolsonaro teve dois anos e já fez isso tudo. O Trump, em quatro anos, fez bastante coisa ruim também. Mas eu quero saber quem, nesse balanço, vocês acham que foi o pior? Deixa aí seu comentário. Quero ver. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da ferras do canal, que aparecem no card final e também na descrição. Se você quer nos apadrinhar, nós temos duas plataformas de apoio, no PicPay e no Catarse. Nas duas, há recompensas distintas e você pode nos ajudar com cinco ou trinta reais. Com cinco reais, você já participa do nosso grupo de WhatsApp e tem acesso direto às promoções que nós fazemos, aos sorteios e também pode assistir com antecedência os nossos vídeos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de ano a todos. Espero que 2021 seja um ano muito melhor. E é isso. Tamo junto. Conta com a gente. Até mais. Tchau, tchau.